Bom, lâmpada inteligente, será que a qualidade dela realmente é boa na prática? Como que ela fica depois de um tempo? Será que ela gasta mais que uma lâmpada comum? Será que a qualidade e luminosidade dela é boa de verdade? Bom, isso nós vamos ver no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês a minha opinião mais clara e mais sincera possível sobre esse equipamento aqui da R-Smart, que é a minha lâmpada inteligente que eu tenho aqui. Eu já fiz unboxing aqui no canal, mostrei como conecta ela com a Alexa, mas, desde já, espero que vocês gostem do vídeo, eu vi que o vídeo passou aí tranquilamente de mil visualizações, agora não me lembro exato que número que está agora, mas está bem mais aí de mil visualizações. Teve muitos comentários, então eu vou tentar responder de alguma forma, dando aqui já a minha opinião. Eu separei em seis pontos, que eu acho que são interessantes para a gente falar sobre esse produto. Então, desde já, espero que vocês gostem, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também o pessoal aí da R-Smart, que volta e meia eu vi que comenta aqui nos vídeos, já comentaram em dois vídeos que eu comentei sobre a lâmpada. Se quiserem mandar um presentinho para mim, é só me chamar no meu Instagram. Não que eu esteja pedindo alguma coisa, mas vá que dê a sorte, né? Mas enfim, galera, vamos lá, agora vamos sério, vamos para o vídeo. Bom, o primeiro ponto que eu separei aqui sobre esse equipamento é a qualidade de construção dele. Realmente é uma lâmpada ali que quando você pega, você sente primeiramente que, claro, é um pouco mais pesada que uma lâmpada convencional, né? Por conta de ter todo o sistema ali de conectividade com Wi-Fi, as outras cores, todo o sistema de mudança, enfim. Ele tem todo o sistema por dentro, então naturalmente ela é para ser um pouquinho mais pesada. Mas a qualidade ali no tocar nela, você segurando ela, você sente que é um material muito bom. Não é aquele plástico, não é um plástico, não é um vidro muito frágil. Você tocando ali, você sente. Eu não tenho como muito descrever a sensação para vocês, mas em comparado com algumas outras lâmpadas comuns, assim, você sente que a qualidade do material é bem superior. Segundo ponto que eu acho muito bacana, principalmente pelo fato dessa lâmpada aqui da R Smart, é sobre o aplicativo deles. Agora é mais em específico, né? Sobre o aplicativo e, cara, eu acho o aplicativo muito, muito bacana, muito completo e ele é muito fácil, muito intuitivo. Ali as funções, ali também já tem como você conectar outros aparelhos aí, caso você tenha outras lâmpadas da R Smart ou você tenha alguma tomada inteligente. Tem como você conectar nesse mesmo aplicativo, tem como você ter todo o controle por ali. E o aplicativo é muito legal, muito complexo. Você tem como você definir timers, perfis, você tem como combinar até as cores que você quer, que a lâmpada mude, que é uma coisa muito, muito legal. E tem como você configurar tudo ali para deixar do seu jeitinho. Então, eu acho que o aplicativo tem um ponto positivo desse produto aqui da R Smart, que vai te entregar aí uma acessibilidade de forma geral e vai te entregar uma qualidade dentro do aplicativo muito, muito legal. Design bem simples, bem clean, então não tem como você se perder. Tem alguns aplicativos que são muito cheios de frufru, muito cheios de algumas coisas e a qualidade do aplicativo às vezes não é bom. Esse aplicativo, clean, fácil, prático e rápido. Então, é um ponto muito positivo. Esse terceiro ponto também vai justificar um pouco o valor desse produto, que naturalmente a gente já sabe que esse tipo de produto aqui é ligeiramente um pouco mais caro que aquelas lâmpadas comuns de LED, por exemplo. Pelo fato de ter toda essa inteligência por trás, que é a durabilidade desse produto. Esse produto aqui, se você for ler aqui na descrição, ler aqui as informações do manual também, dura aproximadamente 25 mil horas. É um tempo de vida útil muito, muito interessante. Eu peguei e fiz um cálculo base aqui, né? De deixando mais ou menos umas 5 horas por dia. Vai durar uns longos anos aí. É só você pegar aí o tempo que você mais ou menos usa a lâmpada aí, seja do seu quarto, que você quer trocar por uma lâmpada inteligente ou da sua sala. Vê o tempo mais ou menos que ela fica ligada. Daí pega, divide aí, multiplica pela quantidade de dias e depois divide por 25 mil horas pra você ver quanto que dá e o tempo que vai te durar. Mas enfim, é um bom tempo aí e tem uma qualidade muito interessante de forma geral, que até vai ser o próximo ponto que a gente vai tratar agora. Sobre a luminosidade desse produto. Que às vezes as pessoas têm um preconceito, ou algumas pessoas têm dúvida de forma geral. Não digo preconceito, mas é uma dúvida que até eu também tinha de certa forma. Que é se esse produto realmente ilumina bem. Pelo simples fato de ter aí toda essa inteligência, será que eles vão focar só na inteligência, só aí na conectividade com Wi-Fi e coisa? E vai ter uma qualidade de iluminação boa? E sim, esse produto que eles conseguiram harmonizar esses dois muito, muito bem. Principalmente aí na cor branca. Quando você deixa ele na cor branca, ou no branco frio, ou no branco quente, você consegue ter uma qualidade de iluminação, um campo de iluminação bem maior. Quando você coloca alguma cor aí como azul, vermelho, rosa, roxo, enfim, qualquer outra das cores aí, que são 16 milhões de cores que esse produto consegue atingir. Ele vai diminuir levemente um pouco a quantidade de iluminação. Se você está em um ambiente bem escuro, você talvez não vai perceber tanto isso. Mas se você deixar nas cores brancas, tanto frio quanto quente, iluminação bem grande, bem ampla, e já nas cores coloridas, você vai perder um pouquinho só ali do campo de luminosidade. Mas não é muita coisa, porque de forma geral, ele é um produto muito, muito legal. Um outro ponto também, conectividade, rapaziada. Conectividade desse aparelho também é muito show, é muito completo. Que ele tem como você controlar pelo celular, né? Tem como você ver todos os ajustes ali pelo aplicativo, tudo que você quiser ligar e desligar também pelo aplicativo. Tem como você comandar por voz aí pelo seu celular. Tem como você conectar na Alexa ou no Google Assistente. Ou seja, um aparelho de forma geral bem completo em questão de conectividade. O que é uma coisa que às vezes você tem que tomar cuidado. Às vezes algumas fotos aí que você vê na internet, de algumas lâmpadas inteligentes que estão divulgando, pode ser só apenas conectividade só com o celular, por exemplo. E daí se você tem uma Alexa ou tem um Google Assistente, você não vai conseguir ter essa cobertura. Já se você tem uma lâmpada, por exemplo, dessa daqui, tem até os selinhos aqui na caixa com certificação aí que tem conexão com a Alexa e com o Google Assistente. Inclusive, sempre que você for comprar um produto, caso você tenha alguma inteligência artificial, sempre confira esses selinhos, vê se tem no seu produto. Então, conectividade muito completo também é outro ponto positivo aí pra esse produto, essa lâmpada da R Smart. E o sexto ponto que é o preço desse produto, o valor em espécie desse produto. É um produto que vale muito, muito a pena, tá na casa ali de R$80,00 por aí. Às vezes tem algumas promoções que descem também bastante o preço lá na Amazon. Mas como eu falei aqui, todos esses pontos positivos em cima desse produto justificam muito o seu preço. E, de forma geral, é isso. Caso você tenha interesse nesse produto, vou estar deixando o link aqui embaixo. E também no comentário aqui, vou estar deixando o Instagram lá da R Smart. Eles realmente não, eu não falei com eles que eu ia publicar nada aqui, divulgando o Instagram dele ou algo do tipo. Mas eu acho muito, muito bacana porque lá a marca também posta alguns conteúdos muito legais e muito relevantes. E reforçando, caso você queira comprar, link aqui na descrição. Então é isso, desde já. Espero aí que vocês tenham curtido esse vídeo. Lampadazinha inteligente da R Smart. 16 milhões de cores, lâmpada econômica, LED. Tem aplicativo, tem conectividade com tudo que é coisa que você pode imaginar. Então é isso, desde já. Espero que tenham curtido. Um forte abraço. Eita, miséria, deixei a caixa cair. Ainda bem que tá vazia. É nóis, tamo junto. Muito, muito obrigado por você estar aqui assistindo esse vídeo. Fui, até o próximo vídeo.